Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas é muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um boas novas no ar hoje nós temos queridos amigos aqui uma dupla sensacional você vão conhecer eles agora estão cantando cantam muito conhece muito também o pai dele já esteve conosco aqui é um grande cantor assim a voz talvez uma das vozes mais lindas e conhecidas e imitadas do brasil mas antes da gente apresentar nossos convidados de hoje eu vou para a central de semeadores com o pastor ronaldo tudo bem pastor ronaldo tudo bem andré como é que a movimentação na nossa central hoje meu amigo andré a gente tem aí o cantor é luan rodrigues lá de são paulo o luan rodrigues você quer falar luan santana pois é ele chega no nível também não é verdade e ele quer divulgar em as músicas dele mandou um monte de link aqui do youtube tal tô passando aí para produção quem sabe o luan cheguei um dia aqui no bornovo no ar também não vou falar uma coisa mas o pastor ronaldo muitas pessoas que já participaram aqui fizeram muito isso eu falo se pode se deixe de um assim você tá correndo atrás e tudo tem boa música manda o link mesmo participa vários as pessoas que já sentaram não só aqui espaço feminino participar de outros programas vieram assim pessoal mandou o link da internet youtube cantam bem tudo nós chamamos para cá programa muito bom recebê-lo aí vai ser um se um dia ele estiver aqui a gente vai citar que que começou assim num contato desse é verdade a lei e o edivaldo almeida de aqui da baixada fluminense rio de janeiro lá de belforrocho bairro areia branca sintonizado no 5.1 tá feliz da vida ali e eu tenho certeza que o edivaldo também vai ser mais um dos novos semeadores aqui da boas novas e a gente fica aguardando andré o pessoal ligar mandar um zap mandar um e-mail entrar no site da boas novas ofertar através do pagseguro então nas contas bancárias que vão passando no vídeo aí durante todo boas novas no ar pessoal vem semear e é muito bom ver cada vez mais crescente a participação também de são paulo né é o canal mais recente canal digital 51.1 que pega toda a região metropolitana acho que o programa atrás a gente tem pessoal de suzano também daquela região não apenas da capital e claro também aqui do canal 5.1 digital do rio de janeiro realmente a digitalização tá começando a chegar na casa das pessoas com a melhor qualidade de áudio e vídeo passou ronaldo obrigado tá um grande abraço lembrando que boas novas além de investir em digitalização e crescimento também investe em produção principalmente infantil é algo que move o nosso coração participamos de três palavrinhas que é um produto que todas as crianças no brasil cantam só para comemorar junto com você três palavrinhas uma produção uma coprodução também nossa chegou a um milhão de visualizações por dia no youtube então todo dia um milhão de plays ou de pessoas ou de crianças são alcançados através dessas cantigas infantis depois nós temos o cross para ensinar um pouco sobre a palavra de deus eles decoram versículos bíblicos através da música ea nova produção da rede voz novas foi lançada poucos dias atrás missão arpa nós queremos ensinar as músicas da arpa cristã para as nossas crianças veja só o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando uma prova da nossa fé nossa vovô eu adoro ouvir essas histórias só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse que é a cabeça inteiro e até você tá preparado mesmo eu nasci preparado então aí vamos nós vamos nós uou meu deus já estamos viajando pelo tempo esse grande dia vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu a essência do primeiro amor eu senti vini eu senti de verdade eu senti o senhor limpando meu coração assim como nós agora nesse tempo difícil temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham entregar apenas o que nos foi dado o amor de Deus as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações uuuhuuu uuuh 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 Está em breve, mas já foi lançado Gratuitamente, está no Youtube Só você entrar lá no canal Missão Arpa Se inscreve no canal e assista É um filme de uma hora de duração Uma animação infantil E dentro dele tem 10 hinos da Arpa Em rock and roll, em reggae Você vai gostar muito, vai edificar Realmente é um grande tesouro eterno Vou para um rápido intervalo Na volta a gente tem boa música E prepare seus ouvidos que vai ser sensacional Volto já já Uma alegria muito grande receber aqui no Boas Novas no Ar Para bater um papo e a gente vai cantar junto Deixa eu apresentar um a um aqui Álvaro Tito Júnior Leva o nome do pai, obrigado pela tua presença, amigão Tem também a Gabriela Tito Que está aqui com a gente E o Arthur Que não é Tito, né Arthur? Gente, obrigado pela presença de vocês, irmãozão Vou ficar em pé, eu sempre fico aqui Obrigado pela presença Da outra vez você veio com teu pai aqui Mas você não ficou ali por trás Eu queria meio que Rolou até um convite Meu pai me deixa aqui e tal, não sei o que Fiquei meio que escondidinho assim Aí meu pai chamou E falou, não pai, estou tranquilo aqui, estou suave Deixa eu ficar aqui na boa Gente, vocês já cantam há algum tempo Me fala assim O Álvaro, ele é um dos caras mais conhecidos A voz dele, então, meu Deus do céu Ele veio cravar aqui preciosas memórias E estava uma galera da pesada também, né? Com o José de Paula, todo mundo O Álvaro está aqui e não, vamos embora Ele é muito respeitado pela voz A glória da segunda voz Era melhor do que a primeira É a pergunta bíblica que nós queremos fazer Vocês nasceram num lar de música Muita musicalidade Então é natural que vocês cantem também, né? Tanto do lado da família do nosso pai Quanto da nossa mãe E a gente, a nossa história com a música começou que A gente era pequenininha, a gente ficava ensaiando Um com um talco na mão, outro com uma escova de cabelo Cantando Fico feliz Falando em produção infantil Ah, meu Deus Levantou, tem que cortar essa bola Rolou um lance Entrega, galera Eu tinha muita vontade de fazer um projeto infantil E aí eu tentei convencer meu irmão Mas ele não topou Eu falei, Juninho, vamos, a gente se veste de abelha Você fica com aquele popozão de abelha Abelha, não tá brincando, né? Abelha, você é uma abelha na parada Com os que tu dá dengue Lá em casa é assim As ideias mais loucas Tal Gabi tem as ideias e na hora de executar Quem é que tem que fazer? Sempre tu Sempre tu paga o pato Sempre sou eu É abelha, árvore Sempre eu sou alguma coisa assim Eu tenho que ser a pedra da encenação Sempre, sempre E fala que eu sou o mais engraçado E eu não sei por quê Eu não acho tanto Ele é A gente subiu um vídeo ontem no nosso canal no YouTube Que a gente fez um desafio Que é uma palavra, uma música A produção dizia uma palavra E a gente tinha que cantar uma música E quem ganhasse Vamos brincar disso aqui agora Vamos ver se eles são Um momento Meu Deus Eu vou pedir Diretor Paulo Leonel Me dá uma palavra Vida Mas é fácil demais Dá uma difícil Minha vida dou a ti, senhor Aí Uma difícil Preview 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 Nossa Mas preview de inglês De preview Ou de prever as coisas Depois a gente brinca Tu não sabe brincar não Por isso que tu joga uma palavra De x tipo Fluminense Alguma coisa assim Poxa Tá rolando então no YouTube Vocês tão botando muita coisa Interagindo Sim E aí O vídeo fica muito engraçado Por causa dele É sempre por causa dele Ele erra Porque As caras dele são engraçadas Ele não aceita perder Porque É sempre assim Não é bem assim Teve um complô contra a minha pessoa Teve nada Sempre acontece Tô entendendo que sempre é o perseguido Sempre o papado Vai aqui Sempre Deixa eu mostrar já pro pessoal conhecer Pra quem já conhece muito também Pela voz de vocês Ou quem acompanha Mas vou mostrar pra você aqui O clipe da música Por Te Amar Pra vocês conhecerem um pouquinho melhor E a gente volta cantando aqui no estúdio também Veja só Veja a estrada que é sim Eu te vi construir ruas de ouro Pecado amargo Te dei quebrantar Um teste de inocência E agora A estrada me leva a glória Por Te Amar Sou um céu em chamas Por Te Amar Eu tenho vida Este é o teu coração Batendo em mim, Pai Tua voz dentro de mim Cantando Por Te Amar Oh, oh, oh Por Te Amar Maravilhoso o clipe Quantas músicas ou clipes Ou coisas que vocês já estão produzindo A internet mudou muito Essa coisa também O cara faz 10, 12 músicas E lançagem Vai lançando Uma, duas, três Vocês estão seguindo um pouco Desse padrão também, né? A gente Desculpa, Juninho Quem é o mais velho de vocês dois? Ele Mas primeiro as damas Esse foi nosso primeiro clipe E quando começou a passar ali Eu falei Ai, nosso filho Porque é nosso primeiro clipe A gente gravou na nossa igreja Lagoinha, Niterói E foi surreal A gente não esperava Que fosse tomar Até a proporção Que tomou assim De produção Foi tudo assim Muito cuidado de Deus A gente viu isso E agora a gente Está preparando Um projeto novo E a gente vai fazer singles Justamente por essa questão Da internet A gente pode trabalhar melhor Uma música por vez E eu não posso contar Muita coisa E não vai ser abelha Nesse Não, o topete Está melhor do que lá Está melhor do que lá Está crescendo Não tem o topetão azul? Demora para fazer isso? Demora? Demora Tem um tempinho aí, né? Eu vi que ele chegou aqui Agora tem um laquezinho Alguma coisa Sim Cantem uma coisa do Álvaro Vamos lá Vamos Essa aqui ninguém conhece Ninguém conhece Seis Esse aqui Sei que os problemas Vão surgir Sei que provações virão Mas põe a tua fé No intercessor Que é Jesus Que sempre te estende A forte mão Sei que as muralhas Do temor Vão tente me dar Teu ser Mas põe a tua fé No intercessor Que é Jesus E as barreiras Tu irás romper Pois Pois não há barreiras Para aquele revestido Todo poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás romper Estamos de volta com o Álvaro e com a Gabriela Olha, nada entrega mais uma família E as situações que a gente já estava conversando Do que foto Mas não é foto antiga não, né? Vamos ver algumas fotos aqui Para a gente conhecer melhor todo mundo Toda a família E claro, eles Gente, entrega Vamos entregar A gente voltou Foi lá atrás mesmo Eu era bem branca, né? Gente Mãe, o que a senhora fez comigo? O que aconteceu? Conta a próxima foto para mim também Para a gente conhecer Agora Olha aí Olha o tamanho Olha o tamanho do meu pé Qual a diferença de idade de vocês? Já era gradão Três anos Três anos Hoje parece bem nivelado e tudo Só tem pé na foto Meu pé era gigante Vocês nasceram no Rio? Sim Olha todos os cariocas aqui Sempre nasceram Hoje moram em Niterói? Sim, sim Moramos em Niterói Olha aí Olha o paisão Olha, é da mesma cor Tá vendo? Falta a tinta Isso é a nossa igreja Lagoinha, Niterói Foi no dia que vocês gravaram Não, a gente estava ministrando Viajando Viajando com o paisão Acompanhando ele Isso Essa é a gêmea da minha mãe Ok Elas são idênticas Ah, é por isso que então Acho que o pessoal A produção ficou meio É a mãe, não é? Eu acho que é, né? Lá na igreja também Quando meu pai ministrou lá Foi no mesmo dia que a gente ministrou Assim O pai de vocês viaja sem parar Sim É bom ou é ruim? Assim, até abrindo um pouco Eu lembro também na época O meu pai passou de igreja local Mas era na Amazônia Viajava muito Pra mim, durante um período Eu achei muito ruim isso Da ausência Sim É ruim assim Claro, depois vocês amadurecem Entendem Mas é barra Ter um pai muito ausente Porque ele não para, né cara? Então, quando a gente é mais novo A gente sente Não que hoje a gente não sinta Mas a gente sente mais Mas na medida do Conforme o tempo vai passando E a gente vai amadurecendo Crescendo E a gente, por agora Ter um ministério E a gente também viajar A gente consegue compreender melhor Mas Juninho era o dramático Meu pai viajava Ficava muito tempo fora Ele botava os CDs do meu pai Pra ficar chorando Ouvindo a voz do meu pai Eu fazia Para com isso Fica chorando Ouvindo a voz dele Chorando E ele tem uma pegada de música Aquilo que a gente está falando aqui De clássico eterno Sim, sim Você não tem nada a ver disso Assim Até que ponto a influência Vocês influenciam ele muito hoje Talvez nas coisas que ele faz hoje Ele recebe mais influência de vocês Do que vocês dele? Dele? Eu acho que é uma via de mão dupla Você é bem equilibrado Meu pai Ele canta isso Mas eu sei que ele gosta de groove Ele sempre cobra da gente sim Mas o que vocês estão ouvindo? Vai ter que ouvir música boa Tem que ouvir música direito Né? Música boa Que as músicas lá de mil Não eu ouvi música de quatro notas só não Só tem quatro notas a música inteira Aí eu falo Ah pai Tá, mas também as suas tem 24 notas 50 mil notas de uma música só É uma escala musical Ele vem mesmo Ele faz mesmo A palavra toda Mas ele ouve muito assim O que a gente passa pra ele também Hoje meu pai Conhece tipo várias músicas Que são worship Que a gente fala Né? Ele canta até o inglês Então hoje Nesse momento Vai embora Ele gravou um vídeo Pro AT Jazz Music Em inglês Cantando uma música Do Steve Wonder Legal Dizem que meu pai É o Steve brasileiro Né? Ele arrebenta mesmo Aí eu tava lá naquele dia Eu que treinei ele Falei Pai É só ter que treinar esse inglês direito Pelo amor de Deus E ficou lindo Eu brinco inglês É o curso de inglês Irmão Lázaro Adela que te know Lúcio now Eu já falei dez vezes isso aqui Mas a piada sempre vai Entende o que ele fala ali Mas todo mundo canta igual ele I'm too lucky to know I'm too young now Vamos cantar mais uma música de vocês Vocês estão com músicas próprias Compostas por vocês hoje Sim, sim, sim Vamos fazer Vocês compõem juntos Tem conflito? Não, não quero essa frase Tem isso Porque irmão Tá liberado Quanta dupla de composição não tem Mas irmão Eu sei que rola fight Deixa eu te falar A Gabi, ela pega no meu pé É coisa de irmã mais nova É tadinho, você nem sofre comigo um pouquinho Mas a gente Cara, Deus é tão perfeito Que nós somos parecidos E iguais em tudo A gente pensa igual Às vezes quando a gente tá escrevendo uma canção Botando letra E melodia Tipo assim Cara, pensei nisso Aí Gabi Pô, pensei Pra quem tá escrevendo? A gente é tão igual Que minha mãe fala Que a gente faz complô contra ela Tadinha Tá dramática Eu sei de onde ele puxou o drama Então Vamos cantar uma, gente? Qual é essa que a gente vai cantar aqui? Salmo 23 Salmo 23 Ah, show É inédita É inédita Sei de onde ele puxou o drama Eu sei de onde ele puxou o drama Eu sei de onde ele puxou Ainda que eu andi pelo vale Da sombra da morte Eu não temerei mal algum Pois sei que estás comigo És meu abrigo em ti Eu encontro o paz Foi o teu amor Que me encontrou Foi o teu amor Que tirou o medo Eu confio em ti Eu confio em ti Tua bondade dura para sempre Eu confio em ti Eu confio em ti Tua bondade dura para sempre Uh, uh, uh Uau! Vocês têm quantas composições já hoje, gente? Assim, tem muita coisa que fica parada também, guardada Tem muita coisa do pai de vocês também composta Ele compõe muito também ainda? Pai, muita coisa Ou vocês dão também música para ele? Tem interação? Ele compõe muito Antes as músicas eram meio João com pão Rimava tudo Pão com João Flor com ardor O que é o tempo, né? É um tempo diferente É verdade É verdade Eu sou uma florzinha de Jesus Era tudo assim Mas aí hoje Graças a Deus vem o amadurecimento E a gente também começa a ler um pouco mais A gente aumenta a nossa gama de palavras E meu pai curte as nossas músicas novas, assim As composições novas O pai tem muita música E ele senta e faz assim Agora eu vou compor Fiz É um dom, assim Espírito Santo Só palavras, escreve E graças a Deus eu também tenho essa facilidade Juninho também compõe A gente sempre fica trocando figurinha Ou melhora uma letra aqui A melodia ali É sempre assim Graças a Deus a gente tem essa facilidade pra compor E vocês vão lançar coisas novas sempre? Até nessa pegada mesmo de internet Como é que, assim O pessoal que gosta, te acompanha Quer conhecer melhor Acho que nas plataformas digitais já tem YouTube Onde é que conseguem ver? E com que frequência Vocês entendem que vão lançar coisa nova? Então, a gente tá com Como a Gabi falou A gente tá com um projeto de ir lançando singles, né? E alguns vídeos desses singles As plataformas Normalmente Facebook, YouTube E aí a gente faz uns spotzinhos no Instagram Que é o que a galera tem feito, né? A gente tá preparando agora pro final do ano Uma série de vídeos pro nosso canal Que a gente deu o nome de Drops Musicais Porque são vídeos já até estourando Assim, um minuto e quarenta E como no final de ano A gente começa, né? A repensar muita coisa E planejar O tema de dezembro Vai ser reflexões Então a gente vai gravar Algumas músicas a respeito disso E lançar uma por semana Gente, já chegou o final do programa Quero agradecer muito a vocês Obrigado, tá bom? A gente que agradece Obrigado Obrigado mesmo Vamos terminar vocês cantando mais uma música Vamos Obrigado pela sua presença Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas Novas Não entendo O meu próprio ar Sinto a graça O que seria de mim, Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo E o meu ser Milita um carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me enroro Pois meu corpo Já foi vendido como estrago E o meu ser